Meus alunos queridos, nós nos reunimos para mais uma aula de geografia. Hoje a gente inicia um novo conteúdo, um novo assunto, mas ainda falando sobre a questão da desigualdade social aqui no Brasil. E o tema de hoje é o processo de urbanização e as desigualdades sociais. Em aulas anteriores, nós falamos acerca dos fluxos migratórios. A importância desses fluxos migratórios para a formação da sociedade em determinada região. Cada cidade tem a sua história e a partir dessas suas histórias, mas ela tem a sua característica de urbanização, ok? E esses fluxos migratórios, eles vão o quê? Eles vão contribuir para a formação social e o desenvolvimento econômico do Brasil. Então, dependendo da densidade, da quantidade desses imigrantes, né? Que chegam em determinada região, determinada cidade, né? Há um aumento econômico, há um aumento também de pessoas, enfim. E há um desenvolvimento maior nessas regiões. Ao passo que outras regiões, né? Por causa dessa saída dessas pessoas, ficam em situações menos privilegiadas. Isso causando o quê? Causando uma desarmonia, uma desigualdade social. Então, por conta desse fluxo migratório, aqui no Brasil, o que aconteceu? Houve o rápido e desordenado crescimento das cidades, resultando em diversos desafios e problemas relacionados à infraestrutura urbana. A infraestrutura urbana, ela está relacionada ao desenvolvimento econômico e social de determinada localidade, determinada cidade, né? Então, essa infraestrutura, ela tem a sua significância, a sua importância, né? Para esse processo de urbanização. E aí, ela vai interferir, ela vai falar muito sobre a questão da qualidade de vida e também a qualidade econômica, a qualidade social desses habitantes. Uma vez que ela compreende o conjunto de obras necessárias para o funcionamento dessas cidades, né? Tais como o abastecimento de água, o abastecimento de energia, o transporte coletivo, os serviços essenciais, como saúde, como a educação, como a moradia, como a segurança pública, a manutenção da qualidade ambiental, né? Que são as áreas verdes, o monitoramento de qualidade do ar, a preservação das fontes de abastecimento de água, entre outros, né? Serviços. Então, queridos alunos, quando há essa ineficiência ou mesmo a ausência, né? De um desses serviços essenciais para determinada comunidade, né? Isso vai acarretar sérios prejuízos, né? No processo de urbanização dessa comunidade. Favorecendo, assim, um aumento de desigualdade social, né? Então, essas áreas que não são abastecidas, que não são socorridas, né? Pelo poder público, né? Ela fica à mercê, né? Dessa... De graves, de grandes problemas e passam por situações precárias, né? De higienização e de outras necessidades. Então, pelo Brasil afora, né? Na nossa cidade também, se a gente for analisar a infraestrutura da nossa cidade, A gente vai se deparar com coisas absurdas, como, por exemplo, a falta de escoamento, né? Das águas, das chuvas, causando o quê? Um alagamento, né? Nas ruas e avenidas da cidade. A gente pode perceber lixos sendo espalhados, né? Pelas vias públicas, locais sem iluminação. A carência, né? De ruas sem asfalto, de locais sem água potável. Então, tudo isso é uma realidade da nossa cidade, mas que também se estende por várias, várias cidades, vários locais do nosso Brasil. E sabe o que isso, gente, acarreta na nossa sociedade? Consequentemente, isso vai acarretar o maior índice de desemprego, maior índice de violência e maior índice de evasão escolar, né? Infelizmente, essa é uma realidade do Brasil. E aí eu pergunto pra vocês, o que seria uma infraestrutura urbana, né? E já respondo pra vocês, pra facilitar essa compreensão. A infraestrutura urbana compreende um conjunto de equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento das funções de uma cidade. Bem como a garantir direitos e serviços públicos, tais como transporte coletivo, como eu já fui falar, já falei pra vocês. Os espaços públicos de lazer, moradia, o saneamento básico, ofertas de emprego, entre outros. Então, tudo isso, gente, é um direito de nós, cidadãos brasileiros, tá? É um direito nosso. Nós temos esse direito de termos uma vida digna, de termos um local decente pra morar, de termos uma cidade limpa e organizada, de termos ofertas de empregos diferentes pra cada tipo de profissional. Nós temos o direito a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade, ao transporte coletivo que nos garanta segurança e conforto de ir e de vir pra o nosso trabalho, pra o nosso local de estudo, pra voltarmos pro nosso lar. Então, tudo isso é direito de nós, cidadãos brasileiros. E quem é o responsável pra nos garantir, quem são os responsáveis pra garantir pra sociedade brasileira esses serviços públicos? Vou também responder pra vocês. O poder público é o responsável pelo nosso bem-estar, pelo bem-estar da população. Ele também é responsável por oferecer uma infraestrutura urbana adequada aos interesses e necessidades do cidadão e as características locais, as características próprias de cada cidade. E é por isso que nós, enquanto cidadão brasileiro, precisamos ter cuidado quando vamos votar, escolher com cuidado os nossos representantes, pra que, na realidade, esses representantes, eles não venham representar os seus próprios interesses, mas o interesse de toda a população brasileira, que eles venham buscar, resolver, solucionar as deficiências que ainda existem nos setores sociais, amenizando essa desigualdade social que ainda é muito real, que ainda é presente em toda a sociedade brasileira. Pois ainda hoje, nós enfrentamos desafios quanto a problemas relacionados à infraestrutura de nossas cidades. Ainda ao sairmos de nossas casas, a gente sente a insegurança quanto à segurança pública. Nós não nos sentimos protegidos em relação a isso. Nós ainda presenciamos esgotos a céu aberto nas nossas cidades. Nós ainda presenciamos ônibus sucateados, ônibus velhos que nos levam de um local para o outro sem nenhuma segurança. Ainda passamos horas em filas pra podermos marcar uma consulta. Passamos meses à espera de um profissional da saúde que nos atenda com dignidade, com respeito que nós merecemos, em determinada, né, pra determinado tipo de consulta, pra um exame especializado. Então, essa é uma realidade que nós ainda enfrentamos, né, além de aterros sanitários sem nenhum cuidado, próximo a áreas habitáveis, né, e consequentemente essas pessoas que moram perto a esses locais, elas são mais suscetíveis a doenças, né, adquirirem algum tipo de doença. Pessoas morando em locais de risco, né, sem nenhum conforto em suas casas. Enfim, gente, são vários problemas relacionados a essa questão de urbanização e desigualdade social. Então, meus queridos alunos, fazer valer o seu direito, fazer valer o nosso direito enquanto cidadão, é um direito de cada um, é um direito nosso, mas pra isso nós precisamos também ter responsabilidades. Pra isso precisamos também assumirmos o nosso papel, né, exercermos o nosso papel de cidadão, com responsabilidade, com cuidado, né, e exigirmos os nossos direitos. Mas pra exigir os nossos direitos, nós precisamos cumprir com os nossos deveres, ok? Mesmo ainda crianças, você precisa conhecer quais são os seus direitos e quais são os seus deveres enquanto cidadão e criar uma mente capaz de processar, né, aquilo que vai lhe oferecer um futuro melhor, não só pra você, mas pra sua comunidade, pra sua cidade e pro seu país, certo? Eu quero deixar essa reflexão pra vocês e pra um aprofundamento maior acerca desse assunto, eu quero que vocês abram o seu livro de geografia na página 28 e 29, que vai estar dando uma explicação acerca desse assunto. E como atividade para casa, eu quero que vocês façam a página 30. Um abraço no meu coração, amo vocês, beijo!